O acidente foi no trevo de acesso ao anel rodoviário de São Lourenço. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo com placas de São Lourenço acabou sendo atingido por um veículo com placas de Varginha. Três pessoas ficaram feridas. Os dois motoristas e uma mulher que estava como passageira foram levados para o pronto atendimento do Hospital São Lourenço com ferimentos leves. Chovia na hora da batida. As causas do acidente serão apuradas. Já em Boa Esperança, na BR-265, três pessoas ficaram feridas após uma batida entre o Ford Fiesta e uma Toyota Hilux. O acidente foi no acesso ao trevo da cidade. Segundo os bombeiros, o motorista da caminhonete estava consciente. Já o motorista e a passageira do carro de passeio ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelo SAMU com ferimentos graves. Todos foram levados para o Hospital de Boa Esperança.